Fala pessoal, deputado doutor Serginho falando. Resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a CPI do coronavírus. Foi uma iniciativa nossa e eu pude observar no decorrer da quarta-feira uma movimentação intensa do governo do estado do Rio de Janeiro para tentar frear a instalação dessa CPI. E aí hoje eu começo a me debruçar sobre o detalhamento daquilo que está sendo gasto pelo governo do estado do Rio de Janeiro para montar o hospital de campanha durante o período de seis meses no Maracanã. E aí por que houve toda essa movimentação do governo, todo esse desespero? Bom, eu tive acesso à planilha detalhada das despesas, dos valores que foram apresentados pela OAS que ganhou esse contrato, ganhou porque não houve licitação, foi um contrato emergencial. Então se as empresas que estavam concorrendo apresentaram o mesmo texto, igualzinho, igualzinho, mesmo formato de letra, sem mudar no imposto, alteraram o valor combinado para uma ganhar em relação a outra. Esse é um ponto. Esse hospital de campanha, que na verdade é um aluguel, um hospital de aluguel que depois vai voltar para a iniciativa privada. Por seis meses, ele está saindo ao custo de 835 milhões de reais. Dentro desse hospital de campanha tem um item que eles colocaram o seguinte, item de jardinagem. Hospitais tendas lá no Maracanã, o item de jardinagem. sabe a que custo, senhores? 25 milhões e 662 mil reais. 25 milhões de reais para fazer jardinagem nessa porra desse hospital. Aí eu vou falar com vocês. Tem uma tal de assessoria e consultoria. você vai pagar com o dinheiro do seu bolso 42 milhões de reais de assessoria e consultoria, sem especificar o que é isso. E aí eles utilizam uma grande artimanha. Está aqui, botaram na planilha de custo. Vou mostrar aqui para vocês. Botaram na planilha de custo as tendas no aluguel mensal de 4 milhões e meio por mês de aluguel de tenda, né? Para comprar e a tenda ficar para o estado não. Eu fui avaliar. É 4 milhões e meio por um total mensal por grupo de 200 leitos. Quer dizer, são 1.400 leitos? É 4 milhões e meio vezes 7. Que ao longo de seis meses vão pagar 189 milhões de reais de aluguel de tenda. É inimaginável uma situação dessa. Eu quero ver alguém que vai recuar contra isso. Se o governador Wilson, seu governo é um governo corrupto. Jair Bolsonaro tem razão desde quando você o traiu. Não vai passar, porra. A população morrendo. A população numa miséria do cacete. E vocês roubando, porra. Tá de sacanagem? Tem tudo ir pra cadeia nessa porra. Essa CPI eu vou até o final nessa merda, porra. Cambada de vagabundo. Ladrão.